Como é que você começaria a administrar a cidade de São Paulo? Vamos tratar primeiro da poluição. O Bruno Covas falou que pularia de cueca, salvo engano, se ele não terminasse a limpeza do Tietê. Eu quero pegar essa promessa dele. Eu vou assumir isso aí, que se a gente não limpar... É tão simples fazer isso, mas é tão simples. Aí você olhou de um jeito assim, ah, não é possível. Eu já vi vários tentativos na história. Você viu tentativo, eu vou dar um código. Muita gente que prometia e depois não conseguiu. Não promete porque não dá conta de chegar no fim do que fala. E nem sabe as soluções. E aí é o seguinte, como que vai prometer você ter um caixa de mais de 100 bi, mas já está tudo loteado? Não tem como prometer. Você sabe o que está acontecendo hoje? Eu estou analisando. O programa de governo, inclusive, não vai ter uma linha que não vai passar por mim. Vai ser gente técnica que vai fazer. Mas, assim como nas minhas empresas, as linhas de gastos, eu olho tudo. Eu sou uma pessoa aficionada com progresso. Então, contem comigo nisso. Vou te dar as situações simples aqui. Vamos pegar o trânsito. Por que não tem uma alma decente nesse país para falar assim, libera virar à direita quando o sinaleiro está fechado? Não precisa. Qualquer um aqui que já foi nos Estados Unidos já vê que esse negócio funciona há décadas. Aí você fala, isso vai melhorar o quê? Isso pode aumentar até 15% no tráfego do trânsito aqui de São Paulo. Virar à direita com o sinaleiro fechado. Como que é isso? Para a população que, às vezes, nunca foi nos Estados Unidos. Grande parte da população brasileira nunca saiu do seu próprio município. Nós temos 5.557 municípios, na última vez que eu vi. A grande parte da população nunca saiu do seu próprio município. Então, eu falar um negócio desse parece absurdo. O que é o vermelho? Você chega no vermelho, a faixa da direita, você vai virar à direita. E a gente tem que adequar a cidade para isso também. Não é só falar, pode fazer. E educar as pessoas, isso vai levar um ano para as pessoas entenderem. Ela precisa parar, olhar e virar à direita.